Oi, 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 oi Que coisa vai, que coisa vem, essa aqui é assim ó Tá no bairro com a amiga tá, fica se acabar Tô lançando na nova moda, essa é pra você dançar Tá no bairro com a amiga tá, fica se acabar Tô lançando na nova moda, essa é pra você dançar Vai com a mão no joelho, vai descendo devagar Joga a bunda pra cima, joga, joga, joga Joga a bunda pra cima, bate palma com a bunda Eu quero ver você jogar, bate palma com a bunda Eu quero ver você jogar Esse aqui é o ritmo do carnaval Joga a bunda pra cima, joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga a bunda pra cima, joga, joga, joga Joga a bunda pra cima, joga, joga, joga De esse H, oi, oi, oi De esse H, oi, oi, oi Tá no bairro com a amiga tá, fica se acabar Tô lançando na nova moda, essa é pra você dançar Tá no bairro com a amiga tá, fica se acabar Tô lançando na nova moda, essa é pra você dançar Vai com a mão no joelho, vai descendo devagar Joga, 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 joga Joga a bunda pra cima, joga, joga, joga Joga a bunda pra cima, bate palma com a bunda Eu quero ver você jogar, bate palma com a bunda Eu quero ver você jogar Esse aqui é o ritmo do carnaval Joga, 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 joga Joga, joga, joga a bunda pra cima Joga, 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 joga Joga a bunda pra cima Joga, joga, joga D disci agaba Oi A CIDADE NO BRASIL